Pessoal, o preço do petróleo não para de subir no mundo em função da emissão de dinheiro que os estados todos fizeram por aí durante a Covid. E agora o pessoal fica tentando tampar esse buraco, inventar um monte de coisa, criar um monte de armadilha pra tentar segurar o preço cujo aumento foi causado por eles mesmos. Vamos entender o que tem de bom nesse sentido e o que tem de ruim nesse sentido. Essa notícia foi sugerida por Gaspar, Luffy77 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo com o petróleo no mundo? O pessoal está falando que, ah não, que é porque a guerra da Ucrânia com a Rússia, ah não, é porque foi a Covid que atrapalhou o mercado. E não tenha dúvida, essas coisas certamente afetaram pontualmente, mas o grande problema, o que é o problema que causa aumento de preços global na economia? É impressão de dinheiro, é sempre impressão de dinheiro. São os estados que imprimiram um monte de dinheiro, e no caso não só os estados, não só o Brasil particularmente, mas também os Estados Unidos, a Europa, um monte de países no mundo todo imprimiram uma montanha de dinheiro pra pagar os custos lá da pandemia, da Covid, aquelas medidas todas que eu sinceramente achei exageradas, não precisava, mas enfim, isso é outra discussão, imprimiram dinheiro loucamente, e o que acontece quando você imprime dinheiro loucamente você causa inflação, e é por isso que o petróleo está subindo de preço. Então esquece esse negócio, ah teve disrupção de cadeia na pandemia? Teve. Ah, tem a guerra da Ucrânia com a Rússia, ou a Rússia invadiu a Ucrânia e coisa e tal, isso está causando problema? Tá, está causando problema. Mas isso daí, sozinho, não levaria a esse preço de petróleo tão alto. O que está acontecendo é o Biden, a gente tinha o Biden lá imprimindo zilhões e zilhões de dólares o tempo todo, porque quer pacote pra não sei o que lá, pacote pra não sei o que lá, a gente ficou vendo ao longo de 2021 ele imprimindo um monte de dinheiro lá, é isso que está causando o aumento do petróleo. E aqui no Brasil também, Bolsonaro também imprimiu dinheiro pra pagar a Bolsa Família, não sei o que lá, e agora fica esse pessoal pagando, não, a culpa não é nossa, a culpa é do Putin, ou a culpa é de não sei quem, não, a culpa é dos governos mesmo que imprimiram dinheiro, a culpa é da moeda fraca, né? Enfim, mas algumas das medidas que eles estão propondo aqui são boas medidas, por exemplo, essa medida da Câmara que o Arthur Lira está colocando, de colocar o ICMS de combustíveis, energia, comunicações e transporte coletivo como de essenciais, serviços essenciais. Com isso, o ICMS máximo passa a ser 17%, hoje é muito maior, tem lugar que é 35%, então assim, é muito maior, hoje cada estado define o seu negócio de ICMS, mas sendo serviço essencial, o máximo é 17%, e daí isso diminuiria bastante o preço dos combustíveis, mas não só dos combustíveis, energia elétrica, comunicações, transporte coletivo, um monte de coisa. Seria realmente uma excelente ajuda isso daí, isso é uma coisa positiva, por quê? Porque o governo que causou o problema está ele mesmo aceitando bancar a parte do custo desse problema que ele causou, né? É lógico, não preciso dizer pra você que o ICMS é um imposto estadual, os estados não estão gostando dessa história, apesar de, com o aumento do preço dos combustíveis, eles terem um superávit fantástico no último ano, não ganharam dinheiro como nunca os estados brasileiros, apesar disso, não, não quer diminuir não, como assim diminuir? Não pode não, quero mais dinheiro, a gente está aqui pra roubar a mesma sociedade, pra isso que existe o governo. Então, os estados em si não gostaram dessa ideia, mas isso passou na Câmara muito fácil, passou com 403 a 10, é uma coisa, sim, realmente impactante essa medida que passou lá, 403 votos a 10, o projeto foi aprovado, agora vai pro Senado, o problema dessa história é esse, o Senado, o Rodrigo Pacheco, claramente decidiu atrapalhar Bolsonaro, ele está jogando na oposição, já abandonou qualquer tentativa de parecer um cara de centro, um cara ponderado, não, virou petista ali, amarrou mesmo, e quer brigar contra Bolsonaro, e ele sabe que se aprovar esse tipo de coisa, primeiro, ele sabe que se colocar pra votar no Senado esse tipo de coisa, vai passar, porque alguma coisa que teve 403 a 10 na Câmara, pode ter certeza que no Senado tem muita gente também aprovando esse tipo de coisa, os estados não querem, então qual que vai ser a pressão aqui, os estados vão pressionar o Pacheco pra não botar isso em votação, vamos ver como é que fica, certamente vai ter muita pressão política de todos os lados, o Pacheco não vai querer, vai conseguir, vai acabar botando em votação, vamos ver, não sei, de qualquer forma, provavelmente, mesmo passando pelo Senado e sendo sancionado pelo presidente, vai acontecer tal como uma outra medida que eles fizeram, que os estados foram ao STF. Infelizmente, hoje em dia, virou tudo, o STF virou a última instância de legislação brasileira, o STF que decide tudo no final das contas. Um absurdo completo isso, não era pra ser assim, o Congresso aprovando, Ah, tá doendo muito no bolso dos governadores? Beleza, demite funcionário público. Ah, mas não pode, tem estabilidade? Não, pode sim, dá uma olhada na lei lá, pode demitir funcionário público se o que o estado tá arrecadando é menor do que a folha de pagamento, ou tem uma porcentagem ali, pode demitir sim, tem que demitir mesmo, é isso que tem que fazer. Então, não tem problema nenhum o estado receber menos, eles não vão gostar, lógico que não vão gostar, mas é só demitir funcionário público. E bom, o Lira botou mais vários projetos também pra tentar diminuir o preço da energia. Pode parecer uma coisa boa, mas nem todos os projetos são bons aqui, tá? Por exemplo, transparência sobre regras de composição de preços de derivados de petróleo praticados pela Petrobras. Que besteira é isso? O preço, quem define é quem vende. Esquece esse negócio, ah não, que tem que saber o que é o custo ali é que vem a coisa. O que define custo é mercado, gente. O que define preço é mercado, não é o custo das coisas. Então, esquece esse negócio de, ah, transparência, mostrar o que tem, isso é besteira. Não ajuda em nada isso daqui. E pior, né, você sabe, tendo isso daqui, aí vai daqui a pouco estar o PROCON dizendo que é preço abusivo, e não sei o que lá, isso aí entra pra uma área que é uma besteira. Essa ideia de que preço é determinado pelo custo, não é isso. O preço é determinado pelo mercado. O custo é uma das variáveis dessa história. Se o preço de mercado estiver abaixo do custo, a empresa para de produzir. Mas fora isso, o preço, o valor do preço vai variar aí conforme a situação do mercado, né. É uma besteira esse negócio de composição de preço. Esse tipo de coisa é coisa de comunista, de pessoal que não abandonou ainda o valor trabalho do Marx lá, de dizer que não, o preço é gerado pelo custo da coisa. Não tem lógica nenhuma isso. Enfim. Leis que anularão os efeitos de aumentos autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso aqui é outra coisa preocupante. Coisa parecida com o que a Dilma fez há um tempo atrás e anulou o aumento de energia elétrica. Eu tô pagando mais caro na energia elétrica, tá doendo no bolso, tá caro pra cacete a energia elétrica. Mas o fato é o seguinte, a gente sabe que só piora a situação mais adiante. É o tipo de medida que pode melhorar agora e coisa e tal, mas depois vai ser muito pior. Então deixa a porcaria do aumento lá, tem que aumentar mesmo. Tudo aumentou, a culpa é de novo. É do governo que imprimiu dinheiro loucamente. Cria mecanismos para redução de tarifa de energia elétrica para o consumidor. Não dá pra saber o que quer dizer isso aqui efetivamente. E esse outro aqui impede cobrança de CMS sobre adicionais na fatura de energia elétrica. Menos imposto sempre positivo. Então tem alguns aqui que não fazem diferença, outros são positivos, outros são negativos, no final das contas, desses projetos aqui do Lira. Enfim, até aqui a coisa tá legal. Enquanto é reduzir imposto, tá ótimo. Quem tá pagando o preço disso é quem causou o problema, o governo. O problema é quando começa a seguir aquele negócio do Bolsonaro querer segurar o preço do combustível, que claramente é o que ele tá querendo fazer na Petrobras, né? Trocando de presidente como quem troca de calcinha. No final das contas tá botando um outro presidente aqui querendo o quê? Segurar o preço dos combustíveis. O pessoal aqui tá falando que é igual o que Dilma fez, mas não, não é igual o que Dilma fez. Dilma fez muito pior. Dilma foi lá, botou uma amiga dela na diretoria da Petrobras e falou, olha só, segura o preço. O Bolsonaro não tá fazendo isso. Ele tá só falando o seguinte, olha só, quem fizer aumento de forma indefinida aí, eu vou demitir. Então vai ficar demitindo o presidente da Petrobras até a eleição, porque na verdade não tem alternativa. O problema não é na Petrobras, o problema é o governo emitindo dinheiro que causou esse aumento todo, né? Então Bolsonaro não está fazendo igual a Dilma, mas tá fazendo bem parecido e igualmente ruim no final das contas. E eles anunciaram a terceira troca do presidente da Petrobras nessa situação. Daqui a pouco eu vi até uma brincadeira, o pessoal falando que vão fazer um sorteio no Instagram pra ver quem quer ser presidente da Petrobras. Porque você vai entrar lá já sabendo que vai ser demitido daqui a pouco, né? Porque não tem muito como, não tem o que você fazer pra segurar o preço, então, enfim. Mas felizmente o conselho da Petrobras pisou no freio nessa história e falou que vai exigir, pelas regras da companhia, tem que exigir um período de due diligence, de estudo, de avaliação e não sei o que lá. Que é no mínimo 30 dias e coisa e tal. Então segurou esse negócio. Não, quer trocar o presidente? Pode trocar o presidente. É premissa do maior acionista da Petrobras, que é o governo, fazer esse tipo de coisa. Mas a gente vai fazer aqui uma due diligence, a gente vai fazer uma checagem geral antes de ficar fazendo essa troca de presidente uma atrás do outro. Então que bom que o pessoal da Petrobras tá segurando essa loucura do Bolsonaro, porque isso daqui é a forma errada de fazer a coisa. Segurar preço na unha só vai acabar gerando mais custo mais adiante. Vai acabar sendo igual a Dilma. Ah, vai ganhar a eleição? O pessoal vai ganhar a eleição de qualquer jeito, ninguém tá com dúvida disso. O problema todo é se ele segurar o preço dos combustíveis para ganhar a eleição, depois da eleição ele vai ter que aumentar muito mais o preço dos combustíveis. E aí a coisa vai ficar muito pior pra ele. Aí sim ele tem uma chance de acabar igual a Dilma, recebendo impeachment e coisa e tal, por incompetência. Por incrível que pareça, mesmo desobedecendo o Bolsonaro, o conselho fez certo. O Bolsonaro tá errado. E aqui outra coisa muito ruim também. O CAD, que é um órgão do governo, abriu um inquérito pra estudar por que a refinaria que foi privatizada lá na Bahia tá vendendo gasolina mais caro do que a Petrobras. E, de novo, o que vai estudar nisso daí? É um órgão privado. Foi feita uma venda, agora é deles. Eles vendem por quanto eles quiserem. No final das contas, essa ideia de que o custo tem que delimitar o preço é coisa de comunista. O que delimita o preço é o mercado. E por que o mercado tá aceitando pagar mais caro pela gasolina? Porque o governo imprimiu um monte de dinheiro. Não só aqui no Brasil, como no resto do mundo todo. O problema são os estados, não é a empresa privada. Só que o que vai acontecer agora? O CAD vai encher o saco do pessoal que comprou a refinaria lá na Bahia, a troco de nada. E, no final das contas, vai desincentivar outras empresas a comprarem outras refinarias da Petrobras aqui. Felizmente, pelo menos uma já foi vendida a mais. A Lubdor, no Ceará, foi vendida também. Excelente. Quanto mais a Petrobras vender as unidades dela, melhor. Quanto mais empresas tiver no mercado, empresas diferentes, competindo pelo preço, é a melhor situação. Vai fazer com que o petróleo caia agora, nesse momento? Não, não vai. O petróleo tá subindo no mundo todo. Não tem nada que faça o preço do diesel e da gasolina baixar agora. O que vai acontecer é, no momento... Qual que é o grande problema no Brasil? O grande problema no Brasil é, quando o petróleo lá fora sobe, é que o preço sobe também. Mas quando o petróleo lá fora cai, o preço não cai. Por que o preço não cai? Porque não tem competição. O que faz o preço cair, quando o custo cai, é a competição. É o pessoal querendo ganhar mercado. Aí diminui o preço de novo. Então, tendo esse monte de refinarias aqui, privadas, não vai melhorar a situação nesse momento que o petróleo tá subindo. Mas vai garantir que, quando o petróleo cair, de fato, a gente tenha diminuição de preço no final das contas. E a melhor notícia de todas, isso aqui que é a solução final da coisa, o Paulo Guedes falou que se Bolsonaro for reeleito, ele vai privatizar a Petrobras. Isso é uma notícia excelente. Ele falou que não conseguiu fazer nesse mandato, porque a pandemia gerou todo o problema. E realmente tem que considerar que a pandemia foi algo que acabou impedindo que a pauta das reformas avançasse no Congresso. Não foi só isso. Teve também a questão do Rodrigo Maia, que segurou um monte de coisa. Teve toda a questão do STF, que segurou um monte de coisa. Mas se Bolsonaro for reeleito, ele vai botar, logo em 2023, ele já vai trocar dois ministros do Supremo, já vai ter 4 a 5, 4 a 7 lá no Supremo. Ainda é uma minoria que Bolsonaro vai ter, mas já é uma minoria, menos minoria no final das contas. E começa a ficar mais fácil das coisas passarem. Da mesma forma, a gente espera que não tenha outro Covid agora. Tomara que não. Então, tudo leva a crer que, realmente, Bolsonaro se reeleger, a gente vai ver a privatização da Petrobras nos próximos 4 anos. Vamos torcer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.